A gente tem que ter paciência, são pessoas diferentes, pessoas com personalidade, cultura diferente, então a gente aprende a ter paciência com o outro, com a diferença do outro. E eu sempre preguei isso, você tem respeito pela diversidade, e eu acredito que a gente começa a aprender isso no confinamento, você começa a entender que tudo mundo é diferente, porque a gente precisa respeitar o espaço de cada um, de meninas mais alegres, mais tímidas, meninas que falavam mais alto, falavam mais baixo, então as pessoas são bastante diferentes, e foi muito incrível para mim o confinamento, você viu que o prato é mais paciência com as pessoas, e nossa, mãe de saudades meninas, sabe? Então alguma amiga especial que você fez? Ah, eu tenho, se eu falar uma, as pessoas vão me matar. Mas assim, é claro que as meninas do meu quarto, em Pernambuco e a Paraná, eu tenho um chamego com elas, a gente se deu super bem, a gente não dava que não tinha um quarto com mais sintonia que o nosso, porque a gente realmente se encontrado, e o mais legal é que nós três somos muito diferentes, eu falo muito da hora, falo muito, falo alto, Pernambuco tem seu tempo, a Paraná tem o outro tempo dela, eu me lembro que a gente acordava às 5 horas da manhã, às 5 horas da manhã, e eu ficava falando, pulando em cada um do seu tempo, as suas camadas, às 6 horas da manhã, e conversava, porque elas começavam a entender que o dia tinha acontecido, então assim, as meninas são diferentes, é claro, mas eu sinto um carinho especial, de uma ansiedade dela. O Paraná te elogiou muito, você é uma pessoa muito brincalhante, ela gostou da nossa entrevista, falou que você é uma pessoa muito brincalhante, ela sempre, o que isso passou no palco? Ah, eu não ia ser diferente lá, sabe? Eu gosto realmente de ser mais, eu fui em busca daquilo, porque realmente eu não sou, e pra mim realmente eu gosto daquilo, então assim, pra que ficar tensa? Pra que ser uma coisa que eu não sou? Então assim, são 10 dias únicos, jamais vai voltar, entendeu? Então assim, eu tinha que aproveitar cada momento, e eu me divertia com as meninas, a gente brincava, a gente sorria, a gente focava, a gente fazia muita coisa, a gente cuidava uma da outra, a gente aprendia com a outra, e foi muito bom, foi uma experiência que eu tenho, é a corrupção de que eu aproveitei cada minuto. Uma entrevista que fez me dizer essa semana, foi de uma das juradas técnicas do Sul do Brasil, que ela falou que você tem um borogodó, né? Ela fala que o mundo ainda vai ver o borogodó da monariza branca, você acha que realmente tem alguma coisa, assim, que a gente toma quando você vai por pauta? Ah, eu gosto de falar, eu gosto de dar entrevista, mas tem coisa melhor na minha vida, não tem coisa que eu mais me sinto bem, que eu me sinto realmente realizando aí como uma passarela do que eu pude envolver o público, porque eu acredito que é todo um jogo de envolvimento, é todo um jogo, tanto da minha parte quanto do público, então eu gosto dessa brincadeira, sabe? Eu gosto desse movimento, eu gosto de câmbio, eu gosto de luz, isso é o que me diverte, sabe? Cada mundo usa uma forma de se divertir, e o palco me traz isso, sabe? Então, eu trouxe esse borogodó, na verdade o palco me transforma. E aí